Cortex contra Gongon, o X1 mais esperado dos TumbleGuys. King, King. King, King. E é? Ah, põe King. Bora, bora, meu filho, bora, meu filho. Vamos ver. Ô, você já tá fazendo... Você tá durando até... Ó, você tá durando até que bem, velho. E é, boy. Após tu vai ver agora aqui a duração, olha só. Aqui, ó. Eu duvido que você vai acertar isso aqui. A sensibilidade tá ruim, não. Agora eu quero revanche. Ué, e tá no máximo tudo, cara. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. A espera do futuro.